é, pelo jeito essa família já anda congelada a gelada ali a gente fala um pouco aí é a primeira vez que nós estamos aqui na sala queimadinha faz vizinho aqui, a festa boa é um lugar bom para se curtir com a família é verdade é a primeira vez que estou aqui é a primeira vez é a primeira de muitas é galera vou descobrir que ele está bebendo você está bebendo é para beber para consumir é para consumir mesmo é verdade de onde são nós ok é 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 Estou acompanhando aqui a festa, prestigiando a festa de balavagem. Moro aqui há 30 anos, estou gostando da festa, que tem continuidade sempre. Quantos anos você acompanha aqui a festa? Há 30 anos, já ficou na vida. A festa de balavagem, a festa de balavagem, a festa de balavagem, o conhecimento espiritual do mundo e as metas. Música 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 Boa tarde. Essa festa aqui, a Lavaz, você participa sempre? Sempre. Sempre. Fale um pouco aí da festa aí pra gente. Conte a história aí da Queimadinha. A Queimadinha é uma área que todo mundo gosta, sempre tem festas aqui, os variadores sempre fazem festa. E todo mundo, a Lavaz sempre tem a sétima Lavaz daqui do bairro. Qual é a necessidade hoje da Queimadinha? O que você acha que necessita aqui ainda? Não, o que necessita é de mais apoio do prefeito, que precisa mais cuidar no jardim, nas ruas. Descendo aí, a rua é muito estragada, muito buraco, muito esgoto, céu aberto. É, recentemente, teve a inauguração de uma UPA aqui, não foi? Foi, sim. Tá necessitando realmente saúde, abastecido o pessoal aqui, saúde, tava precária, né? Tava, sim. Você já esteve na UPA? Não, não, não estive até lá, não. Mas graças a Deus foi ótimo pra ir pro bairro. E a segurança, como é que tá aqui? A segurança é aquela mesma de sempre, a polícia sempre fazendo ronda e tal, mas sempre precisa muito mais ainda. A Queimadinha hoje tem escola de segundo grau? Como é que tá a educação aqui no bairro? Rapaz, eu não... Não, a escola daqui é as mesmas de sempre. E agora precisamos de mais colégio, de mais estrutura. O senhor acha que... Qual é a população? Tem mais ou menos a média da população aqui do bairro? Não tenho, não. Obrigado, senhor. Nada. Aqui um dos moradores mais antigos aqui do bairro Queimadinha. Pessoal aqui também, ó, moradores aqui. Com bebê aqui. Valeu, já estiva com mais essa imagem.